Sim, a indicação é muito importante, são pessoas de peso dentro do mercado corporativo. Faz diferença porque estão os tomadores de decisões que geralmente estão indicando os CEOs das empresas e eles vêm já com uma decisão bem formada e direta e não ficam pesquisando preço e sim por qualidade nesse contato que tem com a gente. Sim, na verdade quando eles recebem um produto nosso do evento é uma forma de estar sempre lembrando da empresa e também vendo a qualidade dos nossos produtos. Então sempre tem uma pessoa já que vem direcionada para aquele certo produto que a gente distribuiu no evento. Essa imersão foi super importante para a gente, principalmente pela aquisição de clientes, retenção de clientes. Eu acho que é um ponto que a gente vai trabalhar bastante agora quando chegar na empresa e vai ser bem direcionado. Mas principalmente a cultura da empresa, sabe? Eu acho que a gente já tem uma cultura bem formada, mas a gente ainda tem que mudar e fazer as pessoas acreditarem mais na cultura da nossa empresa. Fez bastante diferença. Sim, várias. Principalmente treinar sempre os funcionários. Isso aí para a gente faz bastante diferença. Na segunda-feira a gente já vai colocar em prática os treinamentos logo de início. É, os treinamentos vão fazer as pessoas acreditarem mais na cultura da empresa e voltar toda a equipe para vendas, né? O que é super importante. A gente só treina a equipe comercial. E treinar o corporativo a gente sabe que vai fazer uma grande diferença no resultado final da venda. Com certeza eu indicaria para várias pessoas. Eu acho que todo empresário que tem uma pequena ou média ou até uma grande empresa tem que ter o mínimo de conhecimento do que acontece na emissão. O investimento sempre vale a pena. A gente tem que realmente investir para poder estar crescendo. Principalmente pelo conteúdo, pela parceria. A gente está sendo super importante. Obrigada. 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 Obrigado.